E a Sul mandando no jogo, hein, A Sul? Galera, o Marcelinho falou pra quem vibrar mais vai ter prêmio, hein? Aê, boa! Tá aqui em fim, né? Bolinha não cai, galera. Vamos vibrar, vamos vibrar! Ia Sul e Marcelinho, Ia Sul direto do Japão, óbvio, né? Da Alemanha não é, né? Bora, galera! Bolinha não cai, hein? Vamos já, ele entende, né? Gol, japa, gol, japa! Gol, japa! E a Avento, ele já avisou, hein, ele não controlou. E a senhora deixou, ele não controlou. Não tá, mas a senhora deixou, ele já colocou. E a senhora deixou, ele já colocou, né? E a senhora deixou, ele já colocou. É, eu não te wanto, hein! A presença indústria do Ailton aqui, o homem que vomitou na quadra. Na quadra, Marcelinho de Sojapão. Ah, virou campeonato mundial, né, velho? Nossa, aí eu quero escutar a sirene, velho. Bora! Bora! Aplausos 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 Ainda a bola Vai Show, show, é isso aí, vai lá Marcelo Foi o Escobar o show Olha a bola, ae galera de Santos Galera de Santos e da Tombo, hein, da Tombo também, peso aí Hoje ele falou que só ia mandar para morrar com o tempo O índio lá e o índio está falando que só vai AMBRA 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 Tem que bater devagar, Marcelinho Jogo? Oswaldinho, troca essa música, nós vamos dormir Galera, no final vamos entrar e abraçar o Japa, vamos zoar Ele não está entendendo mesmo, né? Esquece o Marcelinho, vamos abraçar o Japa Vamos invadir, vamos invadir 3, 5, 4, 3, 2, 1 Invade, 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 invade Próxima dupla, Alcir e Márcio Alexandre Próxima dupla, Alcir, Márcio e Alexandre na quadra, por favor Próxima dupla, Alcir, Márcio e Alexandre na quadra, por favor